...Idoarda Silva, Samuel Almeida e Jacinda Pinto. Uma grande salva ao brasileiro. Força! Estranharam. Estranharam. Estrelas da companhia. Um beijo, um beijo, um beijo. 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 Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. 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 Foi tudo o que eu fiz, foi tudo o que eu fiz, aqui te faço o meu papel. Aqui faço o meu papel, ele me diz e nada a mente, vou cantar com o Samuel, vou cantar com o Samuel. Pequeno, mas não se ame, 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 não se ame. Pequeno, mas não se ame, não se ame, não se ame, não se ame, não se ame. Pequeno, mas não se ame, não se ame, não se ame. Pequeno, mas não se ame. Pequeno, mas não se ame, não se ame. Que são muito novinhosos, sem nenhum ar muito suspeito. Não valeu para mim desse jeito, não valeu para mim desse jeito Que eu fico envergonhado Que eu fico envergonhado Eu canso o pão e o anjo Não viro bem a do lado Não viro bem a do lado Minha resposta não demora Caralho e a tua mãe Ainda vai ser minha sogra Minha resposta não demora Minha resposta não demora Da madeira se faz as cunhas Da madeira se faz as cunhas Parece que eu te vi ontem E estavas a pintar as unhas E estavas a pintar as unhas E estavas a pintar as unhas Eu sei a como se faz Mas eu não me ouvi a dizer Como fazes a marcha atrás Eu não começo a marcha atrás Eu não meto mais atrás Na conversa não me meto Agulha-nos hoje em dia Parece-me um esceleto Parece-me um esceleto Mas que com o botão da banha Eu conheço a tua banha Eu conheço a tua banha Acredito quem quiser Acredito quem quiser Só que os homens hoje em dia Parecem uma mulher Parece-me uma mulher Parece-me uma mulher Andam-me a mostrar as cuecas Outros de tautas muito justas Parecem-me as bonecas Olha lá, vamos ouvir o arpa Olha lá, vamos ouvir o arpa Que eu não sou assim Que eu não sou assim Sou da barba e assinado Esta boca não é pra mim Esta boca não é pra mim Esta boca não é pra mim E te digo no meu cantar As mulheres vão sempre nos pontos Até quando vou mitá-la É aquilo que eu sou a ver É aquilo que eu sou a ver É aquilo que eu sou a ver São difíceis de entender São difíceis de entender São difíceis de entender Às vezes um dação e tudo Posso excluar tetatas Descascadas ao mundo Olha aqui o nosso ninho povo Olha aqui o nosso ninho povo Nos caldas tradicionais Nos caldas tradicionais Com a raspa dos leites a se presente Para o de nós só um e pronto mais Para o de nós só um e pronto mais Para o de nós só um e pronto mais As mulheres para mim são tudo As mulheres para mim são tudo Mostra uma piscadela Eu vou, elas são um sordúmulo A todos queremos saudar A todos queremos saudar Todos cantarmos ao desafio Todos cantarmos ao desafio Não distantes a cantar aqui Nós temos o nosso rio Nós temos o nosso rio Nós temos o nosso rio Agradeço-lhe do nasciente E ao rei-se dos trabalhadores Devem seguir para a frente Com nós a risca vir por ele Com nós a risca vir por ele Que para a mala apanhamos os cargos A risca vir se pretiscar Desistir dessa prato Desistir dessa prato Desistir dessa prato E ao rei-se também são os seus Quero uma salva de palmas Aqui para a sua base Neste ano de natais Neste ano de natais E veste de ano novo E veste de ano novo Do fundo do coração Um abraço para o nosso povo Um abraço para o nosso povo Um abraço para o nosso povo Com saúde e sininho Para tudo, pois de volta Fica aqui o nosso beijinho E ao rei-se do nosso beijinho E ao rei-se do nosso beijinho A balagem do que está na feira A balagem do que está na feira Agora vamos terminar É o desejo de fazer É o desejo de fazer Ao falar de Inicão Canário A sua legenda real viva Eu não sou nenhum altar Obrigado a toda a gente Obrigado a toda a gente E a tia, oh migalhaço E a tia, oh migalhaço Para terminar a engolesa Vai com palmas, eis um passo A tia, oh myes